Hoje eu vou falar sobre o Xiaomi Mi 9, esse smartphone incrível que pra mim é o topo de linha com o melhor custo-benefício do mercado. Eu comprei o meu na SpeedCell, loja física em São Paulo, mas que envia para todo o Brasil como enviou pra mim aqui em Belo Horizonte. Chegou em 3 dias e o melhor, eles dão 1 ano de garantia. Perfeito né? Então corre no link da descrição se você gostar. Como sempre, começar falando da sua construção. E ela é perfeita. O Xiaomi é super atencioso em seus aparelhos, desde os mais simples até os mais topos de linha como esse e capricha na construção. Ele é todo arredondado, tem uma pegada muito boa e o que mais gostei, sua lateral é feita de um metal e o resto é feito em vidro. O que dá um toque bem premium e permite usar o carregamento sem fio. Que por sinal, ele tem quick charge de carregamento sem fio em até 20 watts. Foi o primeiro smartphone com isso e é muito rápido. Dá pra carregar muito rápido o celular usando uma base sem fio. Inclusive eu vou deixar umas que eu uso aí na descrição. Uma coisa que eu senti falta já de cara, que pra mim é um ponto negativo, é a entrada P2. Uma pena a Xiaomi ter tirado ela. Mas tudo bem, agora eu vou andar com os meus AirDots e com o adaptador tipo C pra P2 caso eu precise usar. Na frente temos sua tela de 6.39 polegadas, que é feita pela Samsung e tem tecnologia AMOLED. A Samsung é a melhor fabricante de telas, isso não tem dúvida. São cores muito vivas, tem um ótimo contraste e uma resolução incrível na minha opinião. Tanto pra ver filmes, séries, quanto para o uso do dia a dia, a tela impressiona quem vê ela. E é debaixo dessa linda tela que temos o famoso leitor digitais. Muito rápido, preciso, igual que temos no S10 ou no Note 10. Isso eu achei bem bacana. E é claro que temos o Note. No estilo de gota, bem pequenininho, como vocês podem ver, eu sinceramente não sou muito fã de Note. Mas se for pra ter, eu prefiro ter ele sim pequenininho do que um Note maior. iPhone. iPhone. E no início eu falei que ele é o topo de linha com o melhor custo-benefício. E uma das coisas que mais confirma essa frase é o seu hardware. Ele tem o mesmo processador de celulares como o Galaxy S10 e o mais topo de linha da Samsung, o Note 10. No caso, o Galaxy e o Note americanos, né? Porque aqui no Brasil nós temos o processador da Samsung, o Exynos, que em vários testes ele até gasta a bateria mais rápido que o Snapdragon. É um processador muito bom também. Mas no multi-core, em processos que usa vários núcleos do processador, ele tem um pouquinho menos de pontuação do que o Snapdragon. E como eu falei, a bateria drena mais rápido. Esse carinha aqui usa o Snapdragon 855. Que é um processador incrível de 7 nanômetros. Muito rápido e que vai ser capaz de rodar qualquer jogo pesado, emuladores e abrir qualquer aplicativo instantaneamente. E graças aos 6 GB de RAM, você pode deixar vários aplicativos rodando que não tem problema nenhum. E como eu falei sobre questão de bateria, uma coisa que eu gosto muito desse celular é a bateria. Que graças ao processador dele, ela é muito boa. São 3.300 mAh de bateria, mas que eu já consegui ficar um dia e meio longe da tomada. Isso assim, não jogando jogos pesados, mas jogando jogos casuais, como o Clash Royale, que eu gosto bastante. E sempre usando redes sociais e, claro, com 4G ligado. Isso eu achei fantástico no Mi 9. Se você quiser um celular com muita bateria, um hardware bem otimizado, você tem que ir nele. E olha só, pra quem gosta de tirar fotos, eu sei que tem muita gente aí que gosta de tirar fotos. A câmera desse carinha aqui, ou melhor, as câmeras, são muito boas. Na parte de trás, temos 3 câmeras capazes de tirar fotos em até 48 megapixels. Ou seja, grandes fotos com muita resolução, muita informação, que você vai conseguir perceber todos os detalhes. Permite tirar fotos também no modo retrato com altíssima qualidade. Observe que eu usei meu cachorro, o Volt, de modelo. Quem me segue no Instagram, vê sempre ele lá. Eu sempre estou postando um videozinho dele. E o que eu acho legal é que como ele tem muito pelo, você pode ver que o modo retrato dessa câmera conseguiu perceber a diferença entre o que era o fundo e o que era o pelo do Volt. E fez o corte perfeito. O modo retrato, quando você tira foto de cachorro, ou um bicho peludo, ou alguma coisa assim, algo com muitos detalhes, muito fio de cabelo também, ele vai achar um pouquinho estranho. Ele pode cortar os fios de cabelo. E eu achei muito legal que nesse caso, no caso que eu tirei fotos do Volt, ele conseguiu separar bem o que era o fundo e o que era o que eu estava fotografando, que era o Volt. E continuando falando da câmera traseira, ela permite filmar em 4K com até 60 frames, e sem contar na câmera lenta, que é impressionante. A frontal também é muito boa. Ela fica aqui em volta desse notezinho, né? Também permite tirar fotos com alta qualidade, HDR também, e possui um modo retrato muito, muito bom. Pra quem gosta de usar redes sociais, mandar fotos com ele vai ser perfeito. No início que eu peguei ele, eu achei o Instagram um pouco comprimido, ele estava dando umas travadinhas. Mas um dia depois de receber uma atualização, que ficou muito melhor, e eu estou usando ele agora pra mandar meus stories. E sabe outra coisa muito legal que eu gosto desse celular? É que ele tem infravermelho. Sinceramente, eu não pensei que ia usar tanto, mas hoje em dia ele virou meu controle universal. Eu controlo meu ar-condicionado, televisão, soundbar e tudo mais, usando ele. Isso eu achei muito, muito legal. E, sinceramente, quando eu for comprar um celular, eu vou ver se tem esse recurso nele. Resumindo, se você quer um celular topo de linha, sem gastar muito, claro que não é um celular barato, mas assim, na Speed Cell você vai ter um preço bem legal, o melhor preço do mercado, um ano de garantia e pelo hardware que ele tem, o Mi 9 é excelente. Tem um tamanho legal, uma bateria muito boa, câmeras excelentes, claro que tem pontos negativos, como eu sinto falta da entrada P2. Muita gente pode não gostar da interface que ele roda, que é a MIUI, mas na minha opinião eu gosto muito dela, eu acho ela bem rapidinha, que tem recurso muito bacana, como gravar uma ligação, tem um gravador de tela até meio embutido, que é sensacional. Assim, eu gostei muito dela, sinceramente, não vejo se vale a pena colocar um Android One nele ou algo do tipo, um Android mais limpo, vamos dizer assim, porque eu não senti ela travando. Uma coisa que eu achei ruim nele, por exemplo, é que não tem entrada para cartão microSD, para expandir a memória, então, no caso, eu comprei o de 64GB, que eu fico com essa memória para sempre. Ele tem o de 128GB também, eu quis pegar o de 64GB, que eu não uso mais que isso, mas é uma pena não ter o microSD, e é isso, no mais eu acho um celularzinho muito, muito bom, e eu recomendo. Mas então é isso, eu vou deixar tudo que vocês precisam aí na descrição, o endereço da loja, o Instagram da loja, que lá vocês conseguem conversar e ver qual smartphone vocês querem, não tem só o Xiaomi Mi 9, tem todos da Xiaomi, outras marcas também, outros aparelhos, qualquer crítico ou sugestão, coloquem nos comentários que eu vou adorar ler. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui, e até a próxima, pessoal!